Fala pessoal, beleza? Então, chegamos aqui na cidade de Vila Gostura É o momento de passar pela placa de bem-vindo Eu vou filmar aqui porque esse lugar é muito bonito E aí vocês vão poder ver com os próprios olhos aí que é... Eu não tô errado Só meu vidro aqui que tá um pouco sujo, mas chegando no posto que eu vou limpar Do Chile, né? Então... Peço compreensão de todos Música Bora misturar um pouco de gasolina chilena com a Argentina agora Tem fila ou não? Não tem fila 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 Nossa, tem fila Nossa, tem aquele carro lá Acho que tinha 7 carros É, acho É o posto do bairro Ele tá mais cheio, né? Eu acho que eu sei que eu chego lá na Bardoche Dá 150 km, né? É Chega quando der, não sei A gente vai viver no mapa pro próximo posto? É Ficar pegando fila aí Não, a sacanagem, né? Bem agora ainda, tipo... Aí a gente vai atrasar o quê? Quase uma hora aí, tá? É Passar pelos lequinhos da Soja Tem fila ali Não tem fila, né? Bastante, né? É, aqui é a vila, né? Vira lá a costura É bem bonitinho, cara Bem arrumado Aqui ó Aqui ó A parte principal, né? É Aqui ali é o posto Ah, aqui é o posto já Ah, ele deve ser entre nós Vamos desfilar Olha o bagulho que a gente conversou Esse aqui é bem grande Vai ser bem grande O que vai ficar rolando pra gente? 5 Conseguiu ver o final? É Sim, sim, dá pra ver Tem menos do que ali Olha, tem menos do que lá Então Vamos ver, né? Já quer ir lá? Vamos comer primeiro, né? É Se a gente pegar fila, a gente pega fila Depois comba Melhor pegar fila que a barriga cheia Senão eu já fico irritado já Com fome e no filo Para mim é o combo da irritação Isso aí, restou Tem com Lá no fundo lá na barrilha É E tinha um que era vermelho Lembra? Ele tava fechado que a gente chegou lá É Que um de noite tava fechado Ele tava fechado Deixa 11 horas, né? É Chegou A gente chegou aqui a 9 e meia E a gente ficou só curtindo, né? A gente ficou só curtindo, né? Pra gente ir Polícia Polícia Olha, esse aqui é esse aí Pioneer 0 Que a gente viu É Que tem o cordeiro assim Lá na frente Lá, né? Tá fechado? Não sei É, parece que a porta Ele fica fechado Olha, Virginia Primeiro de Janeiro fechado? É É bem capaz Olha Esse aqui Parrilha Patagônia É Vamos lá no Parrilha Patagônia Para gastar um pouco comum Para fazer uma dívida Para pagar durante o ano Dinheiro a gente conquista, né? Mas está aí na Vila Lagostina Dia 1º de Janeiro Dia 1º de Janeiro É, primeiro dia do ano Primeiro dia do ano Em começo da cidade Primeiro dia do ano Em Vila Lagostura Olha aí Oi 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 umm ? Bom de Olha o cordeirinho amigurão. Colocar filé. Vamos experimentar, né? É, galera. Estamos saindo da Vila na Gostura. Acabamos de sair da cidadezinha ali. Almoção, estava bem bom. Foi um investimento para marcar na memória, para o gregidiano, o vasco argentino. É isso aí. Agora estamos saindo daqui. Queremos ir para Bariloche, dar uma passada lá. Para ver qual que é a bode lá. Aqui tem os rios da cor azul. Dá para ver um pouco mais das montanhas lá. É similar do que a gente está vendo aqui. Mas tem um lugar lá que dá para chegar com neve também. Que ainda tem no verão. Um pouquinho maior do que a gente viu aqui nesse caminho. Bem-vindos ao Parque Nacional, na Rue Tuape. E esse Parque Nacional aqui, cara, acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida, tá? É um lugar incrível mesmo. Tão bonito quanto a carreteira austral. Pelo menos, os cento... cento e dez quilômetros que a gente fez na carreteira, né? De Porto Monte, cinco anos para frente. Eu imagino que a carreteira lá, no final dela, seja ainda mais incrível. Mas, enfim, cada lugar tem a sua beleza, né? Só fazendo um paralelo. E depois de Pariloche, nós vamos voltar para Blumenau. E aí, e aí, e aí, e aí,